Olha aí, legal, hein? Uma vez mais aqui Marquinhos Automóveis e hoje eu vou gravar com ele, com a educação, a simplicidade em pessoa. Eduardo! Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Marquinhos Automóveis. Hoje eu tenho para mostrar para vocês esse lindo Compass 1920 na cor preta, motor turbo diesel. Carro que alinha desempenho, estabilidade, segurança, conforto. É um carro maravilhoso por apenas R$ 167.900. Rapaz, mas esse carro está bonito mesmo. Maravilhoso, Marcão. Esse carro é um carro para a sua família. Leva para a garagem. Legal. Segunda opção. Segunda opção é a Creta Prestige na cor branca 2.0. Carro com o maior porta-malas da categoria, super espaçoso, confortável. Carro com desempenho e segurança também para você levar toda a família para onde você for. Ah, legal. Bom, é o seguinte, você pode vir até o Marquinhos Automóveis que dá garantia de para-choque a para-choque. Eu não é, Eduardo! Isso mesmo. Vem para cá. E aí E aí